O que é a festa? Esse casamento por causa dos filhos com muito tempo 10, 20, 30 anos até se assustar com seus cabelos trancos O guia vai sentar na cadeira de balanço e vai lembrar do tempo que tinha 20 anos Vai lembrar de mim e se perguntar por onde esse cara deve estar Entrevista moral com ele, Rogério Son, estourado aqui na Cidade de Escada e toda a região Então, Rogério, primeiro parabéns pelo teu trabalho que está sendo bem reconhecido, cara Assim, a gente sabe que tu é artista da terra, sempre marcando presença nas grandes festas aqui em Escada e toda a região Qual a sensação do reconhecimento do teu trabalho? Acho que pra mim é um prazer muito grande porque há muito tempo a gente está na estrada lutando E agora é muito bom estar sendo reconhecido pelo povo de Escada Com vocês do tirandoonda.com, que é um site moral Brigadão a todos vocês, brigadão mesmo pela força É muito prazer cantar uma música e todo mundo cantar com a gente Pô, aí é uma satisfação imensa, valeu Rogério, fala um pouquinho pra gente da tua parceria com a CWO Gravações e da Resenha, que sempre está gravando teus shows É muito bom porque se não fosse essa rapaziada, a gente não era nada Brigadão a CWO, a Dan Resenha, toda a rapaziada que gravava esse show A vocês aí do Tirando Onda A equipe do Esguela também de Ribeirão, que dá aquela força Brigadão, tamo junto aí Tirando Onda do Portal Entrevista moral com eles, a banda Musa E agora a gente vai perguntar aqui pra Priscila Priscila Senna Priscila, o que é que Priscila Senna vai trazer pro show de Musa do Calypso Na cidade de Escada Ah, dizer que a gente tá vindo com um show novo, tá gente Repertório novo, músicas novas Posso dizer que a gente tá gravando também CD novo Em breve vamos trazer pra Escada, que eu adoro estar aqui Ok, ok Alisson Marques Alisson, qual a expectativa do show, cara? O que é que você tá esperando? A galera toda aquecida aí O que é que a Musa vai acrescentar aí? Pô, a gente tá esperando aí um showzaço A rapaziada aí tá esperando Faz tempo que a gente não aparece em Escada Tamo de volta, viemos fazer um show novo pra vocês Com muito romantismo, muita felicidade Só a Musa, só a felicidade Ok, coisa que só a Musa traz pra gente, né? Assim, Priscila, perguntar pra você Todo cantor, no repertório, ele tem uma música preferida Então qual a música preferida de Priscila Sena E se ela puder dar uma palhinha pro Tiranoda? Ah, tem várias músicas de a gente Eu sou suspeita porque eu adoro todas Que o Alves Pires escolhe pra mim com muito carinho Mas tem a nova agora, a Sierra, que é linda E eu vou dar uma palhinha pra vocês Se era pra me deixar Se era pra magoar Se era só curte e são Então sai logo do meu coração Ok, Tirando Onda, Musa É agito, é legal TV Tirando Onda, esse canal é moral Entre se querer, se querer Eu vou embora Eu deixo a porta Fico bem longe de você Mas você volta Em pensamentos Eu grito pra te esquecer Bota baixinho, eu quero ouvir vocês Se era Se era Se era Só curte e são, então Sai logo do meu coração Se era Pra me deixar Se era Pra magoar Se era Só curte e são Galera moral, estamos chegando no fim de mais uma cobertura Tirando Onda, nesse grande evento Que já teve Musa do Calipso Já teve também Rogério Sol E agora quem fecha com chave de ouro a festa É Banda Saíra Você pode curtir as fotos e os vídeos do evento No www.tirandoonda.com.br Porque se é agito É legal Tirando Onda, esse canal é moral Ficou bem longe de você Mas você volta Mas você volta Mas você volta Em pensamentos